E fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, pessoal, vamos falar sobre Genly, aquele joguinho que já está mais de 150 dias online trazendo alegria pra gente diariamente. É isso aí, pessoal! Então, se você está chegando aí no canal agora, não se esqueça de deixar aquele like pra poder fortalecer. Comente alguma coisa aqui no vídeo pra causar aquele enganjamento que eu sei que você pode. E me fale uma coisa, você vai comprar algum gênio? Meu amigo, que evento legal, hein? Então, só lembrando que não é uma dica de investimento, eu faço apenas com a minha grana. Então, se você se sentir confortável, você faz aí com a sua. E vale a pena de você fazer análise do projeto pra ver se isso vale a pena, tá bom? Pessoal, saiu hoje, agora, na verdade, agora, 25 minutos atrás, exatamente, um evento do Gênio Flamijante. O Gênio Flamijante, ele tem a mesma ideia do Robin Hood, que foi naquele lançamento de 100 dias lá atrás. Vamos só confirmar aqui se o jogo tem 150 dias? Porque aí a gente pode criar, não, 156. Porque senão a gente poderia criar, tipo, um padrão a cada 50 dias a partir de agora, né? Robin Hood com 100, Gênio agora. Pode ser que tenha um de 200 dias aí, vamos ver, né? O jogo chegando a 200 dias, que maravilha, que alegria que esse joguinho tá dando pra gente. É, vamos lá. Loucura de verão no Dienli. Prepare-se para a escaldante temporada de verão, pois estamos empolgados em apresentar um dos eventos dessa estação. Isso é, lá fora tá entrando a temporada de verão, né? Nos países mais europeus, ali tá entrando no verão. Como parte dessa nossa próxima atualização, que estará disponível nos próximos 10 dias, isso é, do dia 20 de julho até o dia 30 de julho, às 3 horas da tarde, horário de Brasil, temos o prazer para oferecer para você uma oportunidade única. É igual foi o Robin Hood, o Gênio também é uma oportunidade única, tá bom? Dia que adquiriu um mercenário exclusivo, o Gênio Flamejante. Olha só que legal, ele é um Gênio com uma faquinha, com uma faca também de fogo. Em vez de embaixo ficar aquela, é igual como se fosse o Gênio do Aladdin embaixo, né? Aqui ele fica só com foguinho embaixo. A gente vai fazer a aquisição de um e vamos ter, e temos mais um bônus, olha só. O custo dele custa 10 milhões de gêmeas, ele tem o dano de 20 milhões por segundo. Ele tem um retorno, um ROI, do valor dele de 100 dias, isso é, e eu posso ter 20 mercenários, ao contrário do Robin Hood que eu só podia ter 10. Então aqui eu já posso ter 20, então ok, melhoramos. Para cada gênio que você obtiver, você poderá ainda girar uma roda da fortuna, que é semelhante ao que nós tivemos ali no evento Dragon Hunt, esse evento que nós tivemos aí há uns 20 dias atrás. Para isso, clique no botão gire a roda, localizado na área do jogo embaixo da janela. Com o novo mercenário, o Gênio Flamejante. Isso é, a cada vez que eu comprar um gênio, eu tenho o direito de rodar uma vez a roda da fortuna. E cara, a roda da fortuna tem todos os mercenários. Só que aí vai mudando a chance de cada um, a gente vai falar também sobre isso, tá bom? Não perca a chance de adicionar o Gênio Flamejante à sua coleção. Esse mercenário é exclusivo e está disponível apenas nos próximos 10 dias. Então aproveite a oportunidade única, prepare-se para as batalhas emocionantes e únicas aventuras sobre o sol escaldante, que é o solzinho de verão. Beleza? Já vamos cair aqui direto no nosso jogo, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o Gen Lee, né? E ó, nossa, tá cheio de site aqui já pra dizer, cara... Pessoal, tá insana aqui a busca do Top 100, viu? Aí, tá insana aqui, ó. Categoria de site aqui, nós estamos em 361, meu irmão. A parada tá insana, ó, 361, aqui, nós aqui, ó, 361, 8.093 sites já visualizados. Daqui a pouco eu visualizo esses outros aqui. Vamos lá aqui falar agora sobre o nosso gêmeo, pessoal. É, cadê ele, cadê ele? Vemos aqui, vai estar logo aqui embaixo, ó, Assassino Foragido, Robin Hood, pra quem já tem o Robin Hood e o Gênio Flamejante. Pra quem pensa aí, pessoal, o Gênio Flamejante, ele custa 10 dólares, né? 10 milhões de gemas, e ele tem o mesmo dano, 1% ao dia, do que o Cavaleiro Celestial, 1% ao dia. A única coisa que difere ali é uma cotação de 990 dólares. Somente isso, tá? Mas se você for pensar, em 200 dólares vale muito mais apenas do que você comprar 20 gêmeos, 20 gêmeos, do que... Gênios, do que 2 Cavaleiros Real, por exemplo, por causa do retorno, né? O retorno do Cavaleiro é 0,85 e o retorno do Gênio é 1% ao dia, tá bom? Então, ele vai durar 200 dias, porque já que é 1% ao dia, então todo dia você ganha 1%. Ele se paga com 100 dias, 3 meses e 10 dias, e ele dura mais 3 meses e 10 dias. Então, ele vai durar 6 meses e 20 dias, tá bom? Vai durar exatamente 200 dias certinhos. Tem um retorno de 20 milhões de gemas, né? Você paga 10. E o contrato, aqui ó, descrição. O Géformes é um grande poderoso espírito capaz, concedendo um dos seus desejos. Portanto, ajudá-los em batalhas e aventuras, em troca de sua lealdade e generosa recompensa. O que que é isso? Cada vez que você compra, ou foi aquilo que eu falei, cada vez que você compra, você vai ter o direito de rodar uma vez aqui a roleta, né? Aí nós temos 30% de ganhar um ente ancião, um bárbaro impotente, vink com 16%, aí temos o arqueiro real, o anão com 8%, o ninja com 5%, um assassino com 3%, aí a partir daqui é mais sorte do que tudo, tá bom? Você pegar um guardião real com 0,5%, um cavaleiro real com 0,2%, um druida com 0,15%, um magão de fogo com 0,1%, e um cavaleiro celestial com 0,05%. Meu amigo, imagina só você colocar 10 dolinhos e pegar um cavaleiro celestial. Rapaz, tu vai voar nessa parada aí, hein? Vamos ver se alguém vai pegar esse cavaleiro celestial aí, a gente nunca sabe, né? Uma coisa muito legal, quando a gente tem esse tipo de evento, a gente olhar como que tá a pool, porque eu vou olhar a pool agora e vou comparar ela daqui a 10 dias, pra ver como que ela vai ficar, e até mesmo pra eu poder saber quais são os dados, a gente vai deixar isso gravado, né? Nós temos literalmente, literalmente 1 milhão na pool. Olha só, meus amigos, 1.454.000 para 453.000 de saque, né? E aqui, se você ver, a galera só vai estar depositando, meu amigo, a galera só tá depositando, ó, a galera tá depositando. Por que a galera tá depositando? Porque a galera quer gênio. O gênio tá um monstro, ó, 190, 200ão, e a galera tá depositando. Ó, 20ão aqui do Vitinho. Então é isso, o pessoal tá querendo pegar o gênio. Então, 1 milhão na pool. Decora aí, daqui 10 dias a gente vai voltar, e vocês vão ver a mágica que o D&D tá fazendo, como que eles estão cuidando muito bem desse jogo. E é claro que eu não vim aqui só falar baboseira, né? Nós também vamos comprar um gênio e vamos ver como que roda a roleta, né? Como roda a roleta não, né? Como funciona a roleta. Vamos aqui comprar um gêmeozinho. Vamos lá. Eu tô com 12 milhões, né? Eu pretendo comprar todos, só lembrando, deixando bem claro, eu quero comprar todos os gêmeos, eu quero comprar gênios, gêmeo, eu quero comprar todos os gênios, ter os 20 gênios, porque isso aqui vale muito a pena. O gênio é um bichão extraordinariamente forte. Vamos clicar em girar a roleta, e como vocês estão vendo aqui, antes tava 0 barra 0, agora tá 0 barra 1, que é o que eu posso girar. Então eu tenho uma entrada, eu comprei um gênio, eu tenho uma entrada. Vamos clicar em girar a roleta, e vamos lá cruzar os nossos dedos, cruza seus dedos aí também, comenta aí, antes dessa roleta, pausa o vídeo e fala aí, o que você acha que vai vir? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só não vem o índice S1, qualquer outra coisa, o cara com o índice S1 tá logo ali na cara. Olha ali, mano. Mano do céu. Tá bom. Pegamos um bárbaro impotente. Mano, eu sou muito azarado, eu sou muito azarado. É isso, pessoal. Pegamos aqui um bárbaro impotente, 25% melhor que um índice ancião, né? Cara, eu jurava que ia sair um índice ancião, muita sacanagem. Mas é isso. Se a gente reparar também, cada um vai tendo uma cor aqui do lado, né? É muito mais comum vir esses três, do que esses três aqui que tão vermelhinhos de épico. É isso. Compramos um gênio, e ganhamos um bárbaro, né? Não é que é ruim, é bom, né? Querendo, não ganhamos de graça, tá bom? Então, isso aí é sempre bom. A gente vai comprando, vai comprando, vai comprando, e a gente vai ganhando benefícios. Isso é legal. Eu, particularmente, eu gosto. Tá? Vamos ver aqui agora se já aumentou mais alguma coisa. Puh, tava... É porque realmente tá pouco ainda, né? Não deu tempo. Mas, não, tá a mesma coisinha ainda. Mas vocês vão ver, galera. Vai ser uma mais, que é muito incrível, esse sistema que o Genly usa. E outra coisa, pessoal. Se você não tá no Genly, meu amigo, o meu link de referência vai estar aqui na descrição. Me ajuda aí. Daqui a pouco vai ter mais eventos, vai ter os jogos e os clãs. Muito em breve. E sempre você pode vir aqui com todas as últimas notícias, quem te recrutou, quanto que você já fez, quanto que você já sacou. Então, reparamos aqui que eu já saquei mais que eu depositei, né? O ROE vem, galera. O ROE vem. O ROE vem. É um jogo aí que, pelo tanto de dias, né? É só você saber que algumas pessoas já tiraram ROE e eu reinvisto bastante. Eu faço, eu faço, geralmente, o esquema 30-70. O que que é o esquema 30-70? Eu saco 30% e reinvisto 70. Eu saco 30% e reinvisto 70. Eu saco 30% e reinvisto 70. Tanto é que eu já estou na semana de reinvestimento, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar tudo aqui de gênio flamejante. Vamos ver quanto que eu estou fazendo por dia aqui. Se eu vim aqui e eu clicar na calculadora, todo mundo pode fazer isso. O gênio já está aqui embaixo. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui 18 dólares e 27 por dia. Maravilhoso, né? Mais 1,75%. O que isso ali não aparece? 18,27% mais 1,75%. Eu ganho 1 centavo a mais por dia. Tá bom, né? Querendo ou não, é sempre um bônus, né? 1 centavo a mais por dia é um bônus. Que doideira. Ah, não. É 18,27% mais 1,75%. É isso aí, 1 centavo. Vacilão. 32 centavos por dia de dólar, né? Então, 32, assim, se a gente fizer 0,32 vezes 30, eu ganho quase 10 dólares a mais por dia somente de bônus. Os bônus vocês conseguem aí, como vocês viram lá, vídeos, dano, enfim. Tem várias formas aí. Tem um vídeo também de ladderboard aqui no canal, ok? Pessoal, se vocês gostaram, pelo menos um pouquinho, assim, desse vídeo, por favor, ajuda aí com o seu like, fortaleça com a sua amizade. E é isso aí. Comente o que você achou desse evento. Eu achei sensacional do Jane Lee fazer um evento, assim, meia temporada até lançar a próxima atualização, para o jogo não esfriar e a gente não deixar de produzir conteúdos bacana para vocês, ok? Valeu, galerinha. Muito obrigado por ter acompanhado até o final desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o finalzinho, comenta aí a hashtag gênio na nossa descrição. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima e fui!